Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Bomba para a torcida do Corinthians. Bomba para a fiel torcida. Dá uma olhada nessa informação bombástica que abalou a torcida do Corinthians nessa semana. Dá uma olhadinha nessa notícia. Segundo o jornalista André Rizek, apresentador do Seleção EsporteV, programa do EsporteV, o nosso técnico Vitor Pereira não deve seguir no Corinthians em 2023. É fiel. Segundo o jornalista André Rizek, as informações de bastidores e de uma fonte importante dele no Corinthians, o técnico Vitor Pereira não deve renovar o contrato com o Corinthians para 2023. Mas eu vou deixar o vídeo para você ver e para você tirar suas próprias conclusões. Você acredita nessa notícia do André Rizek? Você acredita nessa informação do André Rizek? Assiste o trechinho aqui comigo e depois que você assistir, você deixa o seu comentário aqui embaixo, respondendo se você acredita ou não nessa informação e se você quer que o Vitor Pereira renove com o Corinthians para 2023. Vamos assistir o trechinho junto aqui comigo, fiel. Vamos lá. Os amigos perguntavam aqui, enquanto rodávamos a entrevista, se o Vitor Pereira fica. A informação com a qual eu venho trabalhando é de que ele não ficará, porque ele tem problemas pessoais com a família dele, a família dele não vai poder vir para o Brasil. Nós vamos aguardar. O Vitor Pereira fica. A informação com a qual eu venho trabalhando é de que ele não ficará, porque ele tem problemas pessoais com a família dele, a família dele não vai poder vir para o Brasil. Nós vamos aguardar. Você corinthiano é bom, Betão? Demais. A CIDADE NO BRASIL